Olá, meus pequenos e grandes jogadores! Acabou de tomar aquele delicioso sorvete? Vem cá jogar! Eu sou a Kai e hoje vou mostrar para você o jogo quarto. Quarto é um jogo de estratégia criado pelo francês Blaise Miller. Muitos o comparam com o nosso conhecidíssimo jogo da velha. Ah, mas não se deixe enganar! Sua complexidade dinâmica é muito mais elevada. Neste jogo, é seu adversário que escolhe a sua jogada. Ele escolhe uma peça e lhe dá para colocar no tabuleiro. Ficou curioso? Venha conferir! O tabuleiro deste jogo é um quadrado 4x4, 4 linhas por 4 colunas. Ou seja, um tabuleiro com 16 casas. Temos também 16 peças com características diferentes, tornando-as únicas. As quatro características que definem uma peça são sua cor, neste exemplo azul ou vermelho, tamanho, pequeno ou grande, forma, redonda ou quadrada, superfície, com ou sem furo. O tabuleiro começa vazio e todas as 16 peças iniciam na reserva, do lado de fora do tabuleiro. As jogadas são alternadas entre os dois jogadores. Todas as peças são compartilhadas entre os dois jogadores, tanto as ainda na reserva, quanto as já colocadas no tabuleiro. Neste jogo, não há movimentação das peças já colocadas no tabuleiro. Quarto é um jogo abstrato de alinhamento. Seu objetivo é alinhar quatro peças que possuam pelo menos uma característica em comum. O alinhamento dessas quatro peças pode ser horizontal, vertical ou diagonal. Vou mostrar para vocês alguns exemplos de alinhamento. Temos nessa imagem quatro peças na horizontal e todas com furo, quatro peças na vertical e todas de tamanho pequeno, quatro peças alinhadas na horizontal e todas de formato quadrado, quatro alinhadas na vertical e todas de tamanho grande, quatro peças na diagonal e todas com furo, e finalmente, quatro peças na vertical e todas de mesma cor, vermelha. O primeiro jogador que fizer qualquer um destes alinhamentos é o ganhador, mas, neste momento, ele deve falar QUARTO! Caso o alinhamento ocorra, mas o jogador que fez o alinhamento não o perceba e entregue uma peça para o adversário colocar no tabuleiro, e o adversário tenha percebido este alinhamento anterior, ele mesmo pode falar QUARTO! e será o ganhador da partida. Mas, se nenhum dos dois jogadores perceber e anunciar o alinhamento, o jogo deve continuar até que ocorra o próximo alinhamento. Vamos agora ver uma regrinha avançada. Para deixar o jogo mais desafiador, podemos incluir novas posições para o alinhamento de quatro peças. Formação de um pequeno quadrado no centro e ou Formação de um quadrado em qualquer parte do tabuleiro, incluindo o centro, temos aqui cinco possibilidades. Formação de um quadrado nos quatro cantos das duas diagonais. Você pode misturar qualquer uma dessas combinações, desde que a regra seja acordada logo no início da partida, tá? No início da partida, o primeiro jogador escolhe qualquer uma das 16 peças disponíveis à reserva e entrega ao adversário, para que este a coloque no tabuleiro. Por exemplo, esta. O adversário pega a peça e escolhe onde vai colocar. Agora é a sua vez. Das 15 peças restantes, ele escolhe uma e entrega para o primeiro jogador. Este pega a peça e escolhe onde colocá-la no tabuleiro. E a partida continua do mesmo jeito. O jogador escolhe a peça, entrega para o outro, coloca no tabuleiro, escolhe uma peça, entrega para o primeiro e coloca no tabuleiro. Até que o alinhamento seja feito. Se gostou do jogo, espere para ver os demais. Deixe aqui suas dúvidas, comentários. Aproveite e me dê um like. E se inscreva no canal, é claro. Não perca, no final do vídeo, uma partida completinha deste jogo. Vale a pena conferir. Nos vemos na próxima. E não se esqueça do mais importante. Divirtam-se! Bye, bye! Nesta partida, utilizaremos apenas as regras básicas, ou seja, alinhamento na horizontal, vertical ou diagonal. Inscreva-se! 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 Tchau, tchau.